Ouvir o Pai Para prosseguir Quantas lutas e derrotas Incertezas querem destruir a fé Tu conheces minha vida E o que vai no coração Só Tu podes me ajudar Teu amor é tão profundo Bem maior do que o mundo pode dar Hoje Cristo está dizendo Eu conheço a Tua dor e o que Te faz Sofreu Já passei por isso tudo Acredite eu jamais Te rejeitei Continuo Te chamando Quero dar-te o meu conforto e ajudar Só Te faço este convite Porque um dia Eu morri pra Te salvar Hoje em dia As pessoas Não encontram Alegria pra viver O pão Deus por seus problemas Buscam forças em si mesmas Pra vencer Mas o nome de Jesus É maior que todo mal Tem poder Pra vencer Pra vencer Pra vencer Basta apenas Aceitar a salvação E a Cristo se render Hoje em dia Hoje Cristo está dizendo Eu conheço a Tua dor E o que Te faz Sofreu Já passei por isso tudo Acredite eu jamais Te rejeitei Continuo Te chamando Quero dar-te o meu conforto e ajudar Só Te faço este convite Porque um dia Eu morri pra Te salvar Só Te faço este convite Porque um dia Eu morri pra Te salvar Eu morri pra Te salvar Eu morri pra Te salvar Eu morri pra Te salvar